E aí, galerinha do canal The Brother! Tá aqui o nosso vasinho desenformado, já retirei toda a fita, como tem gente me cobrando eu falei que a gente ia fazer o passo a passo de como impermeabilizar aqui por dentro com a nossa massa de gesso, certo? E depois nós vamos trabalhar em cima do marmorizado. Assim que a gente desenformar ele e tirar a fita, com uma lixinha, nós vamos nivelar todas essas rebarbas que sobram aqui da tirada, beleza? Então vamos nivelar ele aqui, galerinha. Bom, galerinha, com ele aqui aparentemente nivelado, certo? Não vamos precisar tirar toda, deixar ele bem certinho, porque essa impermeabilização que nós vamos fazer com a massa de gesso é para engrossar também um pouquinho aqui mais as rebarbas, fazendo com que ele vai ficar mais forte aqui nessa borda, beleza? Então, ó, nós vamos utilizar aqui, ó, o cimento e a massa de gesso em proporções iguais, beleza? Eu vou já adicionar aqui para o vídeo não ficar muito grande, e aí depois eu mostro para vocês já a mistura aqui. E aí, galerinha, o sol veio forte aqui, vamos ver se ele não vai escurecer a nossa filmagem, beleza? Então, galerinha, eu coloquei aqui, ó, 5 de cimento e 5 de gesso, certo? Vamos fazer essa mistura para a gente impermeabilizar nosso vaso. Aí, a quantidade vai do tamanho do vaso que você está fazendo, você que decide quanto de mistura você quer fazer para moldar ali dentro, beleza? Então, está aqui, ó. Agora, vamos jogar a água e fazer a nossa mistura. Ó, mexe bem até dissolver todo ele, não demora muito, porque o gesso, quando entra em processo de fervimento, ele endurece rápido. Aí, a gente pega e joga aqui dentro do nosso vaso. E aí, galera, só moldar. Faz com que o gesso tome todo o vaso por dentro. Certo? E nós vamos ter isso aqui, ó. É só isso, beleza? Agora, você dá uma limpada... No excesso que passou aqui, que a mão suja, né? Ó, e fica isso aqui, ó. Agora, vocês podem, depois de seco, bem, passar uma mãozinha da nossa massa que tem aqui, caso fique alguns furinhos. Ou você pode dar uma nova maçada. Eu, para mim, esse aqui já está o ideal. Geralmente, eu passo uma mãozinha da nossa massa, antes de entrar com a impermeabilização dele, beleza? Então, aqui está o processo dele, revestido com a nossa massa de gesso e cimento. Agora, vamos para a pintura. Olha só. E aí, a gente vai fazer isso aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.